Quem vende carros seminovos na região comemora alta nas vendas. Em Taubaté, empresários do setor registraram um crescimento de 25% na procura pelos usados, número cinco vezes maior que a preferência do consumidor pelos veículos novos no primeiro semestre deste ano. E esse bom momento no setor automotivo regional levou a abertura de novos negócios, com geração de postos de trabalho. Depois de dois meses sem carro por causa de um roubo, o Leandro finalmente conseguiu juntar dinheiro para comprar outro e já fechou o negócio. O modelo escolhido foi este seminovo, que tem apenas um ano de uso. Nos carros zero quilômetro, quando você sai com ele da loja, ele já tem uma grande desvalorização. Após um ano de uso, cai bem o preço, o valor dele na tabela. Então eu optei por pegar um carro seminovo, que ele já tem um preço acessível e o custo-benefício é maior. E ele não é o único que prefere um carro usado ao invés do zero quilômetro. De acordo com a Fenalto, no primeiro semestre deste ano, veículos seminovos foram quase cinco vezes mais procurados que os novos no Brasil. Essa revenda de veículos de Taubaté também trabalha com a venda de veículos novos, que vem aumentando, mas em menor proporção. Enquanto que nos últimos quatro meses a procura pelos carros novos cresceu 5%, a pelos veículos usados teve um salto de 25% no mesmo período. O preço do carro zero teve um acréscimo nesses últimos quatro meses, acho que teve dois acréscimos. O de seminovos tem a desvalorização natural, de acordo ao ano. Então a distância entre o zero e o seminovo vai aumentando cada vez mais. Aí a procura do seminovo passa a ser maior do que a de zero quilômetro. Então você compra um carro seminovo, com baixa quilometragem, dentro da garantia e mais barato que um zero quilômetro. Por isso houve esse boom. Nós estamos vivendo um grande momento nas revendas de seminovos, estamos vivendo um grande momento. Devido exatamente a essa situação. O aquecimento do mercado de usados foi um dos principais motivos para o Pedro apostar em Taubaté para a abertura deste auto shopping. No local estão reunidas 15 lojas de carros, com o foco principal na venda dos seminovos. Além disso, o cliente também tem à disposição outros serviços, como vistoria, despachante, seguradora e financiamento, para sair daqui sem se preocupar com a burocracia de comprar um veículo. Nós fizemos diversas pesquisas de mercado e constatamos realmente uma tendência de mercado dos lojistas caminharem para empreendimentos como esse, como auto shopping. Mas tem facilidade, praticidade, conforto, segurança, uma infraestrutura bem bacana. Então acredito que até com o aquecimento da economia no setor automotivo, a gente possa ter bastante ganho para o empreendimento. O Marcos veio conhecer o empreendimento para ver de perto os modelos e as condições. A última compra, em 2013, foi de um carro novo. Agora o aposentado quer trocar o veículo, mas desta vez deve optar pelo usado. Tem bastante seminovos que estão em bom estado, né? Então eu acho que é uma opção boa para comprar. Assim, também, de repente, uma tabela melhor. Com a abertura de novos negócios, aparecem também mais oportunidades de emprego. No auto shopping, por exemplo, foram contratados 200 funcionários diretos. Um deles é o Dalton, que estava procurando recolocação no mercado de trabalho há dois meses. Nos últimos dez anos, o vendedor atuava no comércio de calçados. E agora, nesse novo ramo, não quer saber de outro. Muito motivado, honrado, como eu disse, em estar fazendo parte desse empreendimento. E estou tendo um treinamento muito qualificado. A quarta-feira segue quente em toda a região. Confira a previsão do tempo. O calor continua agora à tarde e ele pode causar pancadas de chuva. Na Serra da Mantiqueira, risco de trovoadas. Ainda assim, as máximas chegam aos 23 graus em Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. No Vale, Jacareí, Itaubaté e São José do Barreiro podem ter 29 graus. E a chance de pancadas de chuva isoladas. Cachoeira Paulista terá máxima de 30. No litoral, a quantidade de nuvens aumenta. E a pequena chance de chuva, máxima de 29 graus. Paraibuna com máxima de 28 hoje e chances de pancadas de chuva. A situação se repete até sexta-feira. Somente no sábado não há risco de chuva. Caraguatatuba com 29 graus e possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol pela manhã e chuva à tarde. Variação de 20 a 29 graus. Depois do intervalo, os preparativos para a quarta edição do Circuito Bandi Saúde. O evento acontece no próximo dia 29. Imperdível. A gente volta já com os detalhes. 1h38. 1h38. 3h38.